Shalom, shalom, boa tarde. 23 de Ave, 5.784 a contar da criação. Estamos no dia 27 de agosto de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá. Nós estamos na Parashah Re'e, que significa ver. E nós estamos aí no terceiro dia da semana, que é o terceiro dia para o Shabbat. A nossa Parashah Re'e está na 47ª porção do ciclo 5.784. E dentro do livro de Devarim, nós estamos na 4ª porção de Devarim. Re'e significa veja e traz para nós, né, Deuteronômio capítulo 11 a partir do verso 26 e vai até o capítulo 16, verso 17. Nós estamos nessa semana na terceira porção do profeta Shaiar, Isaías, capítulo 54, verso 11, até o capítulo 55, verso 5, que fala de Nahamu, Nahamu Ami, Consolai, Consolai, o meu povo, diz o Eterno. O salmo desta semana é o salmo número 97. É o salmo da Parashah Re'e. Então, é o salmo da semana dentro da Parashah, ok? Nós estamos aí chegando não somente no final do mês de agosto, né, para iniciarmos o mês de setembro, mas também nós estamos chegando no final do mês de ave, para iniciarmos o mês de Elul, né? Então, na próxima terça-feira, né, na próxima semana, ao pôr do sol da próxima terça-feira, dia 3 de setembro, nós estaremos iniciando o novo mês, Rosh Chodesh, que é o mês de Elul, né? Então, o mês de Elul é o último mês do ano, 5.784, e aí nós teremos, então, né, algumas especificações sobre o mês de Elul, né? Por exemplo, o salmo 27, ele é lido durante todo o transcorrer do mês de Elul. E aí nós vamos trazer aqui quais são os momentos adequados, os momentos certos para a leitura do salmo 27, né? Essa é uma das características. E também o mês de Elul, ele traz para nós, né, mensagens mais específicas sobre questão de texuvar, né? É um mês muito propício a texuvar e estarmos aí refletindo sobre os nossos atos do ano 5.784, antes de iniciarmos o ano 5.785. Então, é, né, nos próximos dias, nós estaremos falando um pouco mais específico sobre a questão do mês de Elul, né? Ou, provavelmente, também nós poderemos fazer uma live específica, né, no domingo, por exemplo, o primeiro dia da semana, somente com referência ao mês de Elul e as suas especificações do mês de Elul, né? Então, até Shabbat, nós estaremos trazendo a decisão aí do que vamos fazer, né? Uma live específica para o mês de Elul, no domingo, no primeiro dia da semana, ok? É, e nós estaremos aí avisando os amados aí. Então, a nossa paraxá da semana é a nossa paraxá areê, e significa veja, né, como fala o versículo inicial da nossa paraxá semanal. Capítulo 11, verso 26 de Devarim, Deuteronômio, onde fala de forma bem simples. Veja, areê, eu dou hoje para vocês bênção e maldição. É o primeiro verso da nossa paraxá da semana, o verso 26, e vamos entrar daqui a pouco nos detalhes de bênção e maldição, ok? Então, veja, eu dou hoje a vocês bênção e maldição, que é o início da nossa paraxá. O que exatamente a Torá pretende ao nos pedir para ver as bênçãos e maldições de Deus? Segundo os nossos comentaristas, né, entre eles, Rashi e nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro do Rumash, né, o livro de estudo. De um modo geral, a observância dos preceitos do judaísmo poderia se encaixar em uma das três categorias a seguir. Primeiro, obediência plena. Neste nível, a pessoa deseja observar as mitzvot, né, preceitos, mandamentos, porque ela tem consciência de uma autoridade superior. Entretanto, sua observância não é inspirada por uma compreensão ou apreciação da Torá. Ela simplesmente aceita o julgo do céu, né? Então, esse primeiro nível, obediência plena, é onde a pessoa, ela não tem em si, ela não sente em si uma inspiração divina, por uma compreensão ou apreciação da Torá, de forma a buscar. Ela simplesmente aceita o julgo do céu, então ela simplesmente se submete à vontade do Criador, né, do soberano, ponto final, e assim vai. A segunda categoria nos fala sobre apreciação intelectual. Um nível mais elevado é quando a pessoa não somente observa os preceitos da Torá por deferência à autoridade superior, mas também tem uma apreciação intelectual da importância de cumprir as mitzvot, e ela entende as recompensas que a observância das mitzvot traz, né? Então, entretanto, mesmo essa pessoa ainda não atingiu a perfeição, pois somente convicção intelectual, embora imensamente poderosa, ainda deixa espaço para explorar outros caminhos. E assim, ela não representa um comprometimento absoluto. É o segundo nível, apreciação intelectual. Apesar, né, de ter a deferência da autoridade soberana, né, da autoridade superior, suprema de Deus, né, Todavia, ela, através do intelecto, né, ela realmente aprecia a importância de cumprir os mandamentos, a vontade divina, né, E ela entende que há recompensa nisto, né, de conhecer a vontade divina e fazer a vontade divina. Mas, né, entretanto, ainda não atingiu a perfeição, né, somente a convicção intelectual não é, de fato, o requisito, né, para realmente um comprometimento absoluto. E aí, então, nós vamos para o terceiro nível, né, o terceiro nível, que é o mais elevado da observância da mitzvah, né, do preceito, do mandamento do eterno, é exatamente o terceiro, a terceira categoria, chamada visão. Nesse nível, a pessoa não apenas aprecia o valor de guardar os preceitos da Torá, como ela os vê. A necessidade e os resultados positivos de observar as mitzvot, tornam-se tão claras e evidentes quanto ver um objeto físico com os próprios olhos. Ou seja, nessa questão da visão, então, por isso chamada reê, veja, né, então, ela os vê, né, os preceitos da Torá. E a necessidade e os resultados positivos de observar os mandamentos, é, pra essa pessoa, nesse nível, é, ela é muito clara e evidente, né, quando, é, sobre a questão de ver as bênçãos e as maldições, então, ela vê, é, como algo parecido com aquilo que é palpável, como um objeto palpável, né, mas ela vê, ela sente realmente, é, a questão, é, que não depende apenas no sentido de guardar os preceitos da Torá. Ela, na realidade, ela vê, realmente, os preceitos da Torá, ela vê, realmente, a questão que há recompensas, é, em guardar e observar as mitzvot. Então, ela vê, não é uma questão apenas de, uma obediência plena, no sentido de aceitar o jogo do céu e fica de forma passiva. Não é apenas uma questão de apreciação intelectual, mas é uma questão de visão. Então, por isso, é, o versículo, o, vinte e seis do capítulo onze, que é o início da nossa paraxá, ela fala bem clara, veja, veja o que está dizendo, é, eu vos dou hoje, para vocês, bênção e maldição. Então, nessa questão da terceira categoria, né, é, que é o nível mais elevado de observância dos preceitos, dos mandamentos, então, é, a visão, então, é ver que mesmo aquilo que aparentemente é uma maldição, ela consegue ver que, na realidade, não é uma maldição, é uma bênção. Ou seja, resumidamente, ela nos fala sobre a questão de reê, né, que a maldição em si não é uma maldição, mas ela está oculta, né, ela está escondendo, ela está, é, guardando de forma, é, para que não seja, é, pública, no sentido de que todos podem, possam ver, mas, na realidade, é, ver o que está por detrás da chamada maldição, ou seja, grandes bênçãos, elas vêm escondidas, disfarçadas em maldição. Então, as provas, os testes, muitas vezes, né, a amargura, aflição, ou algo semelhante, que vem sobre nós, não é no sentido de uma punição, castigo, ou algo semelhante. Na, na realidade, é, é, por detrás da maldição, existe uma grande bênção. Então, por isso, vem o aspecto sobre a questão ver, visão. Então, nós somos desafiados a, realmente, a vermos, a enxergarmos, a termos uma visão daquilo que está diante de nós, mas olharmos além daquilo que está diante de nós, olharmos mais ao longe, mais distante, aquilo que está por detrás daquilo que está, aparentemente, diante de nós, né, que, normalmente, é, chega até nós de uma forma, é, algo não agradável, a princípio, para as nossas vidas. Por isso, esse terceiro nível da nossa paraxá, né, ordena, é, e habilita espiritualmente cada um a alcançar com as palavras, veja, eu dou hoje a vocês bênção e maldição. Ou seja, é para nós podermos ver além, é, daquilo que está diante dos nossos olhos, ou diante daquilo que nós estamos experimentando, que não é bom, não é agradável, e, só que nós precisamos procurar ver além disso daí. Então, dentro desse aspecto aqui, né, nos comentários, é, de Rashi, é, nos comentários, é, de Rambam Maimônides, nos comentários do nosso Rebe, Menar Remendio, nos comentários de Kliakar, né, é, alguns comentaristas nossos, né, e, mais ainda, a questão dos ensinamentos racídicos, é, traz para nós, há vários aspectos dentro disso daqui, para que a gente, é, possa compreender um pouco melhor dentro desse aspecto. Então, é, vamos ver, primeiramente, as faíscas da racidude, os ensinamentos dos nossos mestres do racidismo, o que nos fala diante dessa questão aqui. É, como poderia Deus, que é a própria essência da bondade, é, proferir uma maldição? Porque nós aprendemos que, realmente, é, dos céus não vem nada de mal, né, nada de ruim. Então, nós não somos ensinados exatamente que nenhum mal é emitido de cima, segundo, é, os ensinamentos de Rambam, Bereshit, Irabá, 51.3. Na verdade, Deus não emitiu nenhuma maldição, e somente bênçãos foram proferidas de cima. O problema reside aqui embaixo, né, nesse mundo inferior, em nossa habilidade de receber as bênçãos divinas. Se uma pessoa não é um recipiente apropriado para a bondade que Deus confere sobre ela, ela simplesmente será incapaz de absorver as bênçãos de Deus. O resultado será que, depois de seu caminho descendente, através dos mundos espirituais, a bênção é recebida de uma maneira que parece, aos nossos olhos humanos, uma maldição. segundo, segundo, nos fala, é, o comentário de Shelá, Rêê, 374b, né. Então, a, a, o, o problema em si está aqui embaixo, no nosso mundo inferior. O nosso mundo inferior, ele, de fato, ele esconde a bênção. Então, o que chega para nós é aquilo que os sábios falam. É algo que parece ser uma maldição. É algo que, que não nos é agradável, é uma prova, é um teste, né, é algo que, realmente, é, nos tira, né, é uma, a, a visão espiritual, né, porque nós, muitas vezes, olhamos, é, exatamente para o problema. E, ao olharmos para o problema, que nós sabemos que é uma prova, um teste, ou coisa semelhante, é, nós acabamos nos envolvendo, de forma negativa, né, com essa situação que, aparentemente, parece uma maldição ou algo negativo e nos impede de vermos, realmente, a bênção que está por detrás disso daí, né. É, dentro desse aspecto aí, nós temos aquela questão que os nossos mestres sempre falam, né, sobre a questão de não ostentar, né. É, é, você tem um bem, não ostente esse bem. Você tem um bom carro, não ostente a, a questão do carro. Ou seja, não traga para os olhos das pessoas aquilo que de bom você tem, no sentido, principalmente, é, do campo material e financeiro, né, justamente para, é, impedir com que, é, olhos maliciosos, invejosos, olhos de ciúmes, olhos de cobiça, né, olhos invejosos venham, é, focar em cima de você. E isso daí traz, realmente, uma grande influência negativa e, e muitas vezes, impede com que você receba bênçãos. Então, as bênçãos em si, né, os nossos mestres falam, elas vêm disfarçadas em, aparentemente, maldição para não chamar a atenção das outras pessoas. Só que nós precisamos procurar essa habilidade no sentido de nós olharmos, enxergarmos, de vermos a bênção que está dentro dessa questão e possamos desfrutar, realmente, junto com os nossos queridos, desfrutarmos, realmente, de bênçãos divinas, sem ostentar nada e sem chamar a atenção das pessoas, né. Veja bem, em outro ensinamento, nós aprendemos qual é a origem do ódio gratuito contra o povo judeu. Por que que as nações têm o ódio contra Israel? Justamente por causa do Monte Sinai. É a lição que nós aprendemos quando nos fala sobre a Racerit Radibrot, né, a manifestação divina no Monte Sinai para cerca de, é, um pouco mais de 3 milhões de judeus e alguns milhares de pessoas, mistura de povos, que saíram junto com o povo judeu do Egito e que estavam ali, ao pé do Monte Sinai, e viram o que realmente aconteceu na revelação divina. E isso espalhou-se para os quatro cantos, naquela época, dentre as 70 nações, e isso foi se espalhando através do tempo, através das gerações. E a manifestação divina no Monte Sinai causou ciúmes para as nações. As nações olharam para o povo judeu, para Israel, já com olhares, né, realmente de inveja, de ciúmes, de cobiça. Então, a origem do ódio gratuito está ali, exatamente por causa da, é, a ostentação da revelação divina no Monte Sinai. E através disso daí, através das gerações até a presente data, né, os nossos sábios vêm e trazem sobre a questão de nós termos uma conduta modesta, né, simples, né, nada impede que você seja rico ou algo semelhante, mas não ostentar, né, ficar aí mostrando para os quatro cantos aí o que você tem, né, etc. e tal. E isso daí vai suscitar olhos invejosos, o famoso olho gordo contra você, e pode gerar problemas para a sua vida. Então, é isso que quer nos mostrar aqui, realmente, os ensinamentos assídicos, né, termos, né, modéstia em tudo aquilo que nós realmente realizamos, né. Ao menos assim é o que parece nos momentos espiritualmente desanimadores do exílio. Segundo Onkelos, que escreveu seu trabalho em meio ao exílio babilônico, ele interpretou a palavra Kelalá como maldição. Entretanto, o Targum Yonatan escreveu seu comentário na terra de Israel durante a época do templo, quando até mesmo uma pessoa mediana poderia facilmente apreciar que nenhum mal é decretado de cima, nenhum mal vem do céu, nenhum mal vem de Hashem. Portanto, ele considerou, né, Kelilá, uma maldição, como Hilufá, Hilufá, que significa substituta, né, indicando que Deus, ele próprio, somente emite bênçãos, mas que suas bênçãos podem vir mais tarde substituídas por outras coisas. e isto também explica porque na era messiânica nós não apenas perdoaremos, né, Deus pelos sofrimentos do exílio, mas também agradeceremos a ele, né, como está lá em Isaías, capítulo 12, verso 1, pois então tornar-se-á evidente como até mesmo as maldições de Deus foram, né, maldições entre aspas, foram de fato bênçãos disfarçadas, a expressão aqui, segundo a Rassidute, né, sobre a questão, né, entre aspas, né, perdoaremos Deus pelo sofrimento do exílio, ou seja, a questão em si, na realidade, não é uma questão de perdoar Deus, mas sim, é uma questão de agradecer a Deus, né, por tudo aquilo que aconteceu, em especial a questão judaica, né, entre aspas, né, as maldições, né, os exílios, as perseguições, etc, e tal, né, porque na realidade vão perceber plenamente nos dias de machia que se tratavam realmente de bênçãos sobre bênçãos, né, que puderam não todo o povo desfrutar, mas muitos desfrutaram realmente desse disfarce, né, que Deus mandou, né, aparentemente maldições, mas que estavam disfarçando grandes bênçãos que estavam por vir, né, dentro desse aspecto. Um exemplo simples dentro desse sentido é que podemos contemplar, né, de fato, a questão do holocausto, né, a 14 de maio de 1948, né, se não tivesse acontecido o holocausto, não haveria 14 de maio de 1948, onde a terra de Israel, ela foi restituída ao povo judeu. Então, há, entre aspas, a maldição do holocausto, ela estava inserida nela uma grande bênção, né, 14 de maio de 1948, o retorno, de fato, de forma legal, de forma jurídica, né, é o retorno à terra prometida, né, assim como Moshe e Aharon precisavam, de forma legal, a ordem do faraó, do paró, para sair da terra do Egito. Se eles quisessem sair, eles teriam saído, mas eles precisavam, precisavam realmente de uma autorização oficial, né, do paró para sair da terra do Egito. Foi o que aconteceu, né, então, nesse paralelo, é um exemplo sobre a questão de 14 de maio. Se isso não tivesse acontecido, holocausto, retorno à administração e à autoridade judaica da terra de Israel, né, hoje o mundo não estaria desfrutando, realmente, de todos os níveis social, tecnológico, científico, e por aí afora vai, dos benefícios que o povo judeu, principalmente, a partir de 14 de maio de 1948, trouxe para as nações, trouxe para os povos, né, entre eles, não resta um dúvida que se não fosse isso, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica não teria chegado para as nações, porque foi através do nosso Lebe Menar Remendo que, realmente, a questão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica chegou, realmente, para as nações. E hoje, o movimento Benenor está muito presente entre as nações, sem sombra de dúvidas. E aqui no Brasil, desde 2012, né, o movimento Benenor Brasil na liderança do Rav e a Aco Vigueran Stadet está presente em todos os estados da nossa federação e algumas comunidades internacionais sobre a sua supervisão, né, a sua autoridade. Então, justamente, a questão racídica vem trazer para nós esse aspecto, né, que nós precisamos procurar termos a habilidade da visão para podermos enxergar atrás, entre aspas, atrás das maldições o bem que está oculto ali. Os nossos mestres trazem para nós sobre a questão, né, da bênção e maldição. Então, nós temos a bênção no Monte Guerezim e nós temos a maldição no Monte Eival, né, mais popularmente conhecido como Ebal, né, Eival, né. Então, o Todo-Poderoso não queria que a alma comesse o pão da vergonha, né, o sustento dado gratuitamente sem ter sido obtido por mérito, pelo receptor, né, o receptor é o povo judeu, o receptor são as pessoas de entre as nações que vêm para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ele, portanto, tornou possível para o homem servi-lo de uma maneira significativa com o trabalho de seu corpo e de sua alma, através de nosso empenho em Avodá, Avodá, que significa serviço a Hashem, nós estamos divinamente capacitados para ganhar todos os tipos de bondade. As dificuldades, aflições e testes da nossa vida são eles mesmos os caminhos pelos quais nós podemos atingir o nosso objetivo final, que a alma alcance o elevado nível espiritual que ela tinha antes de descer em um corpo, nesse corpo físico que cada um de nós temos. A nossa alma estava muito elevada junto à sua fonte essencial que é Deus e quando veio para esse mundo inferior e veio habitar cada um nos corpos, cada alma habitando um corpo, então houve uma descida do nível espiritual e aqui está o desafio de nós reconquistarmos esse nível espiritual. Então, as dificuldades, aflições e testes da vida são exatamente os caminhos pelos quais nós podemos atingir o nosso objetivo final, que a alma alcance o elevado nível espiritual que ela tinha antes de descer em um corpo. A alma que tu me deste é pura, é uma das nossas primeiras orações da manhã. O propósito da vida é que a alma recupere esse nível de pureza original e até mesmo ou ultrapasse, pois uma hora de texuvá, segundo diz Maimonides, texuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento e bons atos neste mundo, atos de bondade, de justiça, etc e tal, que estão resumidamente dentro da palavra de seracá, valem mais do que uma vida inteira no mundo espiritual, no mundo vindouro. Então, vejam bem o que Maimonides traz para nós e os nossos sábios trazem para nós, que de fato uma hora de texuvá ela é mais importante do que uma vida inteira no espiritual mundo vindouro. Então, veja a potência da texuvá e Devarim ela foca muito na questão da texuvá. Assim, você vê que as aflições, tragédias e dificuldades da vida realmente nos aproximam do nosso objetivo. O nosso objetivo elas são parte do sistema divino de trabalho e esforço que permite a nós, mortais finitos, alcançar os níveis mais elevados de recompensa e bondade, que só podem ser obtidos por meio de trabalho e esforço significativo. Assim, o indivíduo não deve permitir que as dificuldades dos testes da vida ou mesmo a sua falha de tempos em tempos, que nós somos finitos e falhos, ofusquem a alegria dupla de ser filho de Deus e de ter recebido sua promessa. Como fala Isaías, capítulo 60, verso 21. Seu povo é todo de justos. Então, essa é a palavra. Então, nesse sentido, amados, as aflições, tragédias e dificuldades, na realidade, elas não podem ofuscar a nossa visão. Por isso, a nossa paraxá, areê, ela é bem clara. Veja, veja, eu dou hoje para vocês bênção e maldição. Ou seja, ele coloca a bênção ante a maldição. E o que nós experimentamos de primeira mão, por assim dizer, é aquilo que nós consideramos aflições, tragédias e dificuldades como maldições. Mas, aqui, já traz para nós, dentro da Torá, o segredo das provas, das tragédias, das aflições, das dificuldades. Então, todo este, entre aspas, essas maldições que nós experimentamos no nosso momento, no nosso dia a dia, ou algo semelhante, é para que nós venhamos olhar, realmente ver a bênção, ou as bênçãos que estão embutidas dentro dessas, entre aspas, maldições. E é por isso que nos fala ali atrás sobre a questão da habilidade que nós precisamos ter da visão. Então, a nossa visão, ela precisa ser todo dia bem apurada. Porque nós experimentamos, né, no nosso dia a dia, muitas vezes, exatamente aflições, tragédias e dificuldades. Mas nós precisamos procurar enxergar, de fato, as bênçãos que estão dentro dessas, entre aspas, maldições. E isso depende exatamente do quê? Da ousadia de cada um de nós, de termos a coragem de não ficarmos bitolados, amarrados, prisioneiros das aflições, tragédias, as dificuldades, as provas, etc. E tal, né, e ficamos envolvidos com seus, com seus, com seus nós, por assim dizer, né, que nem um novelo de lã, como diz o outro, mas que nós possamos progredir com uma visão espiritual para podermos alcançar realmente o objetivo que são as bênçãos que estão escondidas, disfarçadas, né, embutidas dentro da chamada maldição. É onde nós somos, sem sombra de dúvidas, desafiados a olharmos, enxergarmos exatamente dentro do aspecto. as bênçãos dentro das maldições, ok? E é um desafio sem sombra de dúvidas. Quando nós vamos para o capítulo 12 da Parachari, nós temos aí a questão sobre a singularidade de Xiló e Jerusalém. Então, nós vemos aí no capítulo 12, verso 4, né, vocês não farão assim nenhum ato de adoração sacrificial para o eterno seu Deus, fora do local que o eterno seu Deus escolherá para colocar seu nome lá, dentre todas as suas tribos. Vocês procurarão sua moradia, o tabernáculo em Xiló e irão para lá. Vocês trarão para lá suas oferendas, queimadas, etc. E ali vocês comerão dos seus sacrifícios. Depois, no verso 9, nós temos sacrifícios obrigatórios, serão proibidos naquela época, pois vocês ainda não vieram para o local de repouso em Xiló e para a herança em Jerusalém que o eterno seu Deus está dando a vocês. Vocês atravessarão o Jordão e habitarão na terra que o eterno seu Deus está dando a vocês como uma herança e se estabelecerão nela. então aqui nos comentários do nosso Neb Menachem dentro do Rumashi e nos fala sobre a questão de Xiló traz o comentário de Rashi que Rashi diz ao tabernáculo em Xiló e Cliacar ele comenta como a Torá poderia sugerir que Xiló é o lugar escolhido de Deus se nós sabemos que o local do templo em Jerusalém sempre foi honrado como lugar escolhido de Deus Avraham realizou ali a quedá de Itzahraque onde ele amarrou Itzahraque para o sacrifício e até mesmo vemos que Adão ofereceu seu sacrifício ali como então Xiló poderia ser descrito como o lugar que o eterno seu Deus escolherá então nesse sentido aqui o comentário nos fala assim quando o povo judeu entrou na terra de Israel no ano 2488 a contar da criação eles erigiram um tabernáculo em Gilgal que ficou de pé durante 14 anos até eles conquistarem e repartirem a terra de Israel para as 12 tribos então eles construíram um tabernáculo em Xiló uma estrutura de pedra com um telhado de pele de animal que durou 360 169 anos ou seja até o ano de 2871 a contar da criação eles então construíram um tabernáculo em Nov que permaneceu até Shemuel o profeta que morreu em 2882 a contar da criação a isso se seguiu um outro tabernáculo em Givon que durou até a construção do templo sagrado em Jerusalém no ano de 2928 a contar da criação então resumidamente esse é o histórico sobre Xiló e Jerusalém ok então a a escolha do tabernáculo no deserto que viajava de lugar para lugar o tabernáculo em Xiló era uma estrutura permanente feita de pedra assim em Xiló a providência divina que repousava no tabernáculo se associou a um lugar em particular pela primeira vez portanto a Torá se refere de fato aqui a Xiló né como o lugar escolhido de Deus assim né mantendo toda referência ao lugar escolhido de Deus aqui diz respeito ao local do templo sagrado em Jerusalém isso no entanto desperta a pergunta porque nós vemos que o termo casa escolhida de Deus é usada somente para se referir ao templo sagrado em Jerusalém e não ao tabernáculo em Xiló se Xiló também é o lugar escolhido de Deus então agora né Rache mais os comentários do nosso web traz a explicação sobre esse questionamento para que nós possamos compreender então existe duas maneiras possíveis de entendermos o conceito de que Deus escolhe um determinado lugar para ser um lugar exclusivo onde os sacrifícios são oferecidos primeiro a ênfase é primordialmente no negativo ele não quer que os sacrifícios sejam oferecidos em nenhum outro lugar que não este que está falando aqui deste Ló segundo que ele positivamente deseja este local inevitavelmente isso impede o uso de qualquer outro lugar poderíamos então argumentar que esta é a distinção entre a escolha de Deus por Xiló e sua escolha por Jerusalém ou seja ao introduzir a proibição de oferecer um sacrifício fora de Xiló a Torá enfatiza o negativo exclusão de outros lugares certo antes do positivo exclusivamente de Xiló certo vocês não farão nenhum ato de adoração sacrificial para o eterno seu Deus fora do local que o eterno seu Deus escolherá para colocar seu nome isso indica que a intenção de Deus ao escolher Xiló era primordialmente excluir outras localidades e não porque Deus tinha um desejo intrínseco de que seus sacrifícios fossem oferecidos em Xiló particularmente né ou seja para nos localizarmos aí né você pode pensar da seguinte forma Xiló foi o local temporário até que houvesse um lugar fixo então de forma resumida e simples para entendermos isso então Xiló foi o local temporário certo até que houvesse o local realmente fixo que aí seria no caso específico Jerusalém ok entretanto no caso do tempo sagrado em Jerusalém a Torá enfatiza primeiramente a própria superioridade do lugar do lugar então vocês construirão o tempo sagrado no lugar em que o eterno seu Deus escolher para fazer seu nome repousar ali que é exatamente o capítulo 12 verso 11 aqui de Deuteronômio então então vocês construirão o templo sagrado no lugar em que o eterno seu Deus escolher para fazer seu nome repousar ali antes de determinar a proibição de oferecer em outro lugar somente ali vocês trarão tudo que eu ordeno a vocês isso indica que Deus positivamente desejava Jerusalém como um lugar de adoração sacrificial e não como um caminho para um fim a proibição de oferecer um sacrifício em qualquer outro lugar segue então como uma necessidade secundária lógica e é por esta razão que somente o tempo sagrado em Jerusalém pode ser realmente chamado de a casa escolhida por Deus ou então de forma resumida Xiló o local de sacrifícios Jerusalém a casa o templo sagrado porém na realidade os dois lugares é o lugar do templo em que Deus determinou no princípio da posse da terra prometida Xiló é o lugar escolhido por Deus mas não definitivo é isso que nós precisamos entender então Xiló é o local do sacrifício local ali onde ele fala que não é para oferecer em outro lugar por quê? porque a terra que eles estavam tomando posse havia centenas ou milhares de locais onde as sete nações que ali estavam ofereciam seus sacrifícios então qualquer um poderia colocar na sua cabecinha na sua cachola os povos que estavam aqui ofereciam seus sacrifícios ali naquele monte ali naquele vale ali naquele lugar ali na porta daquela caverna ali não sei aonde então a gente pode oferecer lá também então Deus já estipulou Xiló como lugar exatamente para que eles trouxessem os seus sacrifícios para que eles não fossem levados como as nações pagãs e idólatras que ali habitavam eles fossem levados para levar sacrifícios em qualquer outro lugar da terra então aqui é Xiló é aqui que vocês vão trazer os seus sacrifícios então Xiló tornou-se o lugar do templo por assim dizer de forma temporária depois como nós vimos ali depois de mais de 369 anos até que o primeiro templo foi construído em Jerusalém o Beit Hamikdash e aí então tornou-se um lugar fixo e oficial então aí prevalece realmente o que a santidade superior do local que é Jerusalém onde o Beit Hamikdash foi construído por Salomão primeiro ok então permanece a superioridade da santidade do local então já não é mais Xiló agora é Jerusalém o lugar oficial onde o nível espiritual é realmente superior a de Xiló e ali é o lugar onde Deus escolheu para o seu nome habitar então é o lugar sagrado é o lugar do templo é o lugar fixo certo então dessa forma ali Jerusalém tornou-se então o lugar onde o nome de Deus estaria a presença divina estaria e dentro desse sentido então a palavra ela permanece a mesma ou seja qual que é a proibição que fora dos muros do Beit Hamikdash nem um sacrifício pode ser feito fora do templo fora dos muros do Beit Hamikdash então todo e qualquer sacrifício que fosse levado fora do Beit Hamikdash em Jerusalém fora dos muros do Beit Hamikdash era um considerado abominação para Hashem e o segmento religioso que existe por aí fala que o seu sacrifício que perdoa pecado de todo mundo foi tirado não somente do muro do Beit Hamikdash mas foi tirado fora da cidade de Jerusalém quer dizer é abominação da abominação automaticamente é o soberano dos mundos Deus Todo-Poderoso ele não aceitou como o segmento religioso que era aí ele não aceitou esse sacrifício apesar que não era um sacrifício de animal é um sacrifício humano portanto um sacrifício humano não é aprovado por Hashem Deus nunca pediu o Eterno nunca pediu sacrifícios humanos para perdão de pecados então quer dizer abominação da abominação da abominação e outro detalhe para que o sacrifício fosse aceito por Hashem ou seja fosse considerado realmente kosher tinha que ser dentro dos muros do Beit Hamikdash então a partir do momento que qualquer sacrifício fosse feito fora dos muros do Beit Hamikdash já era considerado abominação entendeu ainda mais se tratando de sacrifício humano aí piorou a situação porque Deus não aceita sacrifício humano como ele nunca aceitou ok há um segmento religioso que quer enfiar goela abaixo das pessoas né que sacrifício humano perdoa pecados e é uma grande mentira é uma grande falácia porque não tem fundamento jurídico bíblico para tal por quê porque o assassinato é crime bíblico o assassinato não é em hipótese nenhuma aprovado por Hashem então simplesmente é esse detalhe aí ok então por isso sem sombra de dúvidas a questão de Xiló dentro desse aspecto aí então segundo os nossos ensinamentos racídicos né a Torá menciona somente o lugar que o eterno seu Deus escolherá sem fazer nenhuma menção explícita de que esse se refere a Jerusalém isso alude ao fato de que Deus escolhe todo lugar no qual um judeu faz uma oferenda pessoal de prece ao seu criador por essa razão quando um judeu reza ele se verá ele se vira né na direção de Jerusalém porque em termos espirituais ele se encontra em Jerusalém o lugar que o eterno Deus escolhera né naquele exato momento né então é todo judeu quando ele faz a sua prece ele se volta em direção a Jerusalém né confirmando realmente a questão a questão da do local onde Deus de fato escolheu para ali habitar o seu nome e se manifestar a sua presença é pra nós encerrarmos o nosso estilo de hoje nós queremos aqui é focar sobre o capítulo treze né os versos é dois até o verso seis né que nos fala sobre a questão do falso profeta né que está dentro desse campo do sacrifício aí que nós acabamos de falar então nos fala é dentro desse sentido sobre a questão do falso profeta se um profeta surgir dentre você ou um indivíduo tiver uma visão em seu sonho e ele indicar a você um sinal nos céus ou um milagre sobre a terra e então um sinal ou um milagre que ele mencionou ocorrer e ele disser vamos seguir outros deuses que são desconhecidos a vocês e vamos adorá-los você você não escutará as palavras desse profeta ou do indivíduo que teve uma visão em seu sonho pois o eterno seu Deus está testando vocês para saber se vocês realmente amam o eterno seu Deus com todos os seus corações e com todas as suas almas então os nossos mestres nos fala dentro dessa questão não deem ouvidos ao falso profeta como podemos saber quem é um falso profeta então tem dois aspectos nesse sentido primeiro aquele que alega que um ídolo fala com ele e é um falso profeta devemos cortar toda a relação com alguém assim e um beitidim que é o tribunal rabínico deve sentenciá-lo a morte o falso profeta então o falso profeta dentro da Torá a sentença que cabe a ele é a sentença de morte veja a gravidade realmente a gravidade realmente do falso profeta capítulo 13 que nós estamos vendo aí e nos fala no versículo no versículo 6 aquele profeta ou aquele indivíduo que teve uma visão em um sonho deve ser morto porque ele falou falsidade sobre Deus seu Deus que tirou vocês da terra do Egito que libertou vocês da casa da escravidão para desviar vocês do caminho no qual o eterno seu Deus ordenou que vocês andassem e ao matá-lo vocês eliminarão o mal de seu meio ok então o segundo aspecto o primeiro aspecto é isso que acabamos de falar o segundo aspecto um profeta que proclama que Deus nos ordenou deixar de cumprir qualquer mitzvah para sempre é falso ou seja é há um segmento religioso que diz assim segundo o entre aspas né o santo do seu segmento religioso né está escrito o que que é que está escrito está escrito na Torá então eu porém vos digo então é dentro desse aspecto ele vem e muda alguma coisa da Torá então todo e qualquer independente de quem quer que seja qualquer um que mude alguma coisa do que está na Torá então de fato é um falso profeta e sobre ele pesa uma sentença de morte essa que é a realidade entendeu essa que é a realidade ok então preste atenção não se deixe enganar pode até fazer sinais do céu ou milagres sobre a terra mas isso não quer dizer que é de fato um profeta de Deus mas por que que isso acontece porque Deus está permitindo que o povo judeu seja provado para ver se realmente ele ama a Deus de todo do seu coração por isso o monoteísmo com fundamento judaico orientação rabínica é para que de fato assim como aconteceu com todo o Benenor saiu do engano para poder vir para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico orientação rabínica ele poderia nos dizer farei um milagre para provar que Deus realmente falou comigo Moshe alertou os judeus não acreditem nele mesmo se prever acontecimentos futuros não acreditem nele não confiem nele mesmo se realizar maravilhas nos céus ou na terra lembremos que os magos do Egito né os feiticeiros né os prognosticadores eles fizeram sinais no céu e na terra então sinais não quer dizer absolutamente nada milagres não quer dizer absolutamente nada que aquela pessoa é de fato um servo do Deus Altíssimo ok não se impressione mesmo se ele parar o sol olha só não se influencie por milagres de um falso profeta na realidade ele é um impostor vejam de fato né os ensinamentos que a Torá traz para nós os ensinamentos que os mestres trazem para nós certo como Maimones codificou um dos treze princípios da fé judaica é o conceito que a Torá nunca poderá ser mudada não importa quantos milagres sejam realizados pelo tal pelo tal profeta a nossa fé não é baseada em milagres a nossa fé ela é baseada na palavra e não em milagres se vocês se perguntarem por que Deus permite realizar milagres esse na verdade é um teste ao qual Deus nos submete Deus está pondo à prova nossa lealdade a ele se não seguimos um profeta falso estaremos demonstrando um verdadeiro amor por Deus o que que você vê as pessoas nesses certos segmentos religiosos eles não seguem a Deus eles seguem entre aspas o falso profeta e em vários segmentos religiosos ele se intitula de algum de algum apelido entre eles é o apelido o salvador do mundo entre outros apelidos ele pegou o apelido do cordeiro de Deus entre outros apelidos ele pegou lá como filho de Deus entre outros apelidos que ele pegou ele pegou o que o título do próprio Deus se passando por Deus sem ser Deus está entendendo a complexidade das questões em que as pessoas estão envolvidas as lideranças religiosas sabem sim uma grande porcentagem das verdades mas encobre dos seus seguidores e infelizmente muitos seguidores por aí afora vai estão vivendo uma ilusão tem uma parcela de culpa? tem por quê? porque mais do que nunca nos últimos 20 anos hoje e dá pra descobrir a verdade através de pesquisas e estudos cada vez mais patente cada vez mais presente sem sombra de dúvidas aí então vamos demonstrar o verdadeiro amor a Deus não caindo no engano dos falsos profetas é no hebraico tem uma palavra que diz assim mesit mesit que significa instigador é aquele que influencia outros a servir ídolos é pior influenciar outros a adorar ídolos que serví-los por conta própria Moshe alertou se qualquer judeu até mesmo um parente seu muito próximo como um pai ou uma esposa lhe propuser vamos deixar de lado a tradição dos nossos antepassados e servir um dos deuses dos outros povos regente imediatamente a sua proposta você pode pensar não vou ouvi-lo e certamente não servirei ídolos porém ficarei quieto não direi a ninguém que ele tentou me influenciar a adorar ídolos esta atitude também é um erro não deves protegê-lo o falso profeta de nenhuma maneira a Torá decreta leis muito severas a respeito do instigador o messite ou missionário que tenta convencer o povo judeu a aceitar deuses estranhos apesar de sermos ordenados a amar todo judeu o messite não está incluído nessa mitzvah amará é nessa mitzvah de amarás o teu próximo como você ama a si mesmo ele é uma exceção levar outros a idolatria é tão grave que a Torá não tolera esse indivíduo o messite é pior que um assassino um assassino tira a vida de uma pessoa apenas neste mundo mas o messite o instigador o missionário ele prejudica a pessoa também no mundo futuro no mundo vindouro o olam rabá a vida eterna o messite pode ocultar parcialmente suas verdadeiras intenções e tentar persuadir outros com palavras gentis e amorosa é aquele meio termo meia verdades de forma gentil de forma amorosa e a outra meia mentira certo que aí vem traduzir as pessoas adorarem ídolos os missionários são alguns dos atuais messitim eles tentam convencer judeus afastados ou fracos ou sem conhecimento e às vezes também necessitados abandonarem a Torá uma boa maneira de combatê-los é ajudar realmente financeiramente organizações judaicas que resgatam os judeus das mãos dos missionários então por isso essa questão de evangelizar judeu é uma aberração evangelizar judeu é ser um messite é ser um instigador o missionário da falsidade não existe essa questão de evangelizar judeu porque o monoteísmo vem através do povo judeu é o povo judeu o único povo que Deus se revelou de forma realmente ímpar em toda a história da humanidade Deus não se revelou para mais ninguém para que surgisse novas religiões então Deus não está nesse negócio de novas religiões Deus se revelou uma única vez no monte Sinai mostrando qual o caminho espiritual a ser seguido é o monoteísmo com o fundamento judaico e é por isso que não tem evangelização de judeu é aberração e o tal de eixo na história judaica que depois virou tantas outras coisas e eixo depois virou no mundo religioso por aí afora vai como Jesus Cristo era um judeu e aqui tudo que nós acabamos de falar cai na cabeça dele um falso profeta que instigou nos seus dias a levar pessoas a adorarem ídolos a se desviarem do monoteísmo com o fundamento judaico e através da história desses milênios realmente as pessoas têm convergido para a idolatria ficaram fora da Torá fora do fundamento básico que é o judaísmo o monoteísmo e estão aí com meias verdades e meias mentiras e é onde que esse povo precisa se libertar de tudo isso e a nossa responsabilidade levarmos conhecimento verdades porque a Torá é a única verdade que liberta de fato o ser humano por isso amados vamos estar compromissados né como Benenor no monoteísmo com o fundamento judaico orientação rabínica e levarmos cada vez mais em frente avante expandindo realmente esta é esta verdade só há um Deus e só há um salvador como diz entre tantas passagens mas Isaías 43 versos 9 a 11 fala de forma bem clara sobre isso daí certo o único Deus e o único salvador fora disso é tudo é idolatria enganos e as pessoas precisam ser libertadas disso que machia se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo amém vem amém e que venhamos sem sombra de dúvidas cumprirmos com a nossa missão suprema que é levar luz para transformar este mundo para ser de fato sem sombra de dúvida transformado na moradia de Hashem ok vamos em frente shalom shalom até a próxima semana Vamos lá.